Oi gurias e gurias, tudo bom? Por essa boca rosa, linda, maravilhosa, vocês já sabem que o vídeo de hoje é o vídeo sobre os batons mais lindos do mundo na cor rosa dentro da minha coleção. É um vídeo em collab com a Michela do canal Michela Makeup, terminando esse meu vídeo a gente corre pro vídeo da Michela pra saber quais são os rosas mais lindos do mundo que ela tem dentro da coleção dela. Gurias, eu tenho muito batom, muito, e é muito difícil a gente escolher, a gente, parece que não, mas a gente fica horas testando o batom pra ver se realmente ele é o top, vamos dizer assim. Os meus batons rosa, vocês, conforme eu vou falando dele, vocês vão ver o videozinho, vocês vão ver que eles tem um tom e um subtom bem parecido, porque eu acho que quando tu gosta de uma cor, toda cor que é lançada, tu não quer saber se tu tem um rosa parecido ou não, tu quer aquele rosa. Então, eu acho que a gente fazendo essa seleção de batons, a gente consegue perceber isso. Só assim a gente percebe, porque conforme tu vai comprando, tu não percebe que tu comprou batons muito parecidos. Então, vamos pra minha seleção de batons rosas mais lindos do mundo. Vou começar com o meu favorito. O meu favorito, eu quero saber se alguém já sabe. Eu acho que todo mundo já sabe, né? O meu favorito é o rosa vinil da Avon. Não tem mais esse batom, gurias, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês têm um batom rosa com esse fundo mais escurinho, coloca ele, coloca um gloss por cima, tá? Eu sei que não é o mesmo batom, mas vai lembrar esse batom aqui, tá bom? Então, ele é um batom que veio uma coleção bem grande. Eu tenho quase todas as cores. Não sei porque eu não tenho todas as cores, mas eu tenho quase todas as cores. E esse rosa aqui, ultimamente, ele tem me conquistado. Eu amo esse batom. É um batom que dá pra usar... Dá pra usar, não. Tem que ser usado com rabo de cavalo, sabe? Faz um rabo de cavalo, porque bate o cabelo na tua boca e ele vai grudar. Então, eu sei que muita gente não vai gostar por causa disso. Tem gente que não gosta de batom melequento assim por causa disso, tá? Ele é um batom que tem muita cor, muita cor, muita pigmentação. Tu pode colocar uma camada bem fininha e tu pode colocar uma camada bem caprichada. Dá pra te dosar como tu gosta de usar. E eu gosto de botar uma camada bem grossa, porque eu amo essa cor. E toda vez que eu uso esse batom, eu recebo muito elogio com ele. Olha. Outro batom é um batom da Natura Faces. Ele é um batom mate. A cor dele é Perfect Pink. Ele ainda está à venda. O valor dele é R$15,90. E é essa belezura de batom. Ele tem um fundinho mais escurinho. É parecido mesmo com esse aqui. E o cheiro... Nossa, é um cheiro maravilhoso. Ele é bem sequinho. E dá pra te desenhar bem os lábios. O lábio é bem hidratado. Fica muito, muito bonito esse batom. Eu acho que quem quer ter um rosa, começar a colecionar batons rosa... Começa com esse aqui, ó. Esse aqui é um batom lindo, maravilhoso. A boca fica linda. Aí a gente com batom rosa se sente uma Barbie, né? Eu amo esse batom. E o legal é que esse batom tem catálogo. Então, quem gosta dele, pode adquirir ele na Natura. Eu tenho um link na Natura. Eu vou deixar no primeiro comentário. Quem quiser comprar comigo, eu vou ficar muito, muito feliz. A Natura está com frete grátis a partir de R$9,90 no dia que eu estou gravando. Então, é bom aproveitar. Eu quero só um batomzinho, não vai pagar nem frete. Tá bom? Outro batom é um batom bem, mas bem baratinho, que é dessa marca Queen Makeup. Ele é na cor 3, tá? E ele tem à venda. Aqui na minha cidade tem uma lojinha que tem muito ainda esses batons. É um batom, gurias. Esse que a gente paga R$3,99. Eu tive muito desses batons, mas o que acontece? Uma de vocês até comentou num dos vídeos que é uma pena que eles mofam. Sim, eu também concordo. Eles passam tempo, eles começam a mofar mesmo a bala do batom. Isso é uma pena mesmo. Então, você comprou, não tenha dó de usar. Usa. Esse batom é lindo, esse batom é maravilhoso. Ele tem um... ele é um pouco mais aberto, ele é um rosa um pouco mais claro, né? Mas ele também é bem parecido com esses primeiros que eu trouxe. Mas é um batom lindo, gurias. Quer que comece a coleção de batom? Olha, esses aqui da marca Queen, eles são fantásticos. Eu tenho muitos ainda dessa marca. Eu tenho em tons mais coral, eu tenho em tons mais nudes. Eles são maravilhosos. O próximo batom é um batom da Avon, da Colortrend. Esse é um batom mate na cor rosa escuro. Ele é um batom também que eu acho que ele é um pouquinho mais fechadinho. Ele é um batom que ainda está em catálogo. Sabe que esses batons da Colortrend, em preço cheio, eles são R$14,99. Mas a gente tá sempre vendo a promoção deles. R$9,99. Comprando um sai um valor, comprando dois sai outro valor. O ano passado eles estavam a R$7,50 cada um. Então são batons maravilhosos. São batons que valem muito a pena. E esse rosa escuro, ele não fica pra trás. Ele é um batom bem sequinho. Ele é um batom mate. E são batons que a gente consegue começar uma coleção com esses batons da Colortrend, da Avon. Tenho também uma lojinha virtual na Avon. Vou deixar o link no primeiro comentário. Se vocês quiserem me ajudar, eu fico muito, muito grata. E já quero agradecer todas as pessoas que compram comigo no meu espaço digital da Natura. E as primeiras vendas que eu já fiz no espaço da Avon. Muito obrigada desde já. Tudo que eu consigo arrecadar dentro dessas marcas, eu reverto então em produtos pra resenhar pra nós. Então se vocês quiserem me ajudar, comprem nesses espaços. O outro batom que ele tá há pouquíssimos dias na minha coleção, mas ele é um batom lindo. Já tem resenha desses batons aqui no canal. Vou deixar no card pra vocês. É uma coleção da Avon Legend Pro. E esse aqui é o rosa inesquecível. É um batom um pouco mais abertinho, um pouco mais clarinho. Nossa, Brias, que batom maravilhoso. É um batom assim... A coleção toda tá linda. E que bom que tem um rosa, porque já foi pra minha... Pros batons mais lindos do mundo nessa cor, cor de rosa dentro da minha coleção. É maravilhoso. É um batom um pouco mais salgadinho? Sim. Mas ele é ótimo, tem uma qualidade ótima. Depois que ele assenta nos lábios, ele quase não transfere. E é perfeito. Essa cor é maravilhosa. A gente que compra muito batom, tem muito batom. E claro que vai ter batons que não tem mais pra venda, não tem mais em catálogo. Mas não é por isso que ele vai deixar de ser o meu batom mais lindo do mundo. E também é um despertar pra vocês que tem batons na gaveta, que tem batons guardadinho, que gostaram muito deles, foram comprando outros assim como eu e deixando eles mais pra trás. Vendo esse vídeo, nossa, eu tenho esse batom realmente lindo. Bota ele de novo pra penteadeira e começa a usar. É o caso do Rosa Fabuloso, da linha Epic. É um batom que quando eu comprei a coleção, eu tirei ele da minha coleção. Porque eu disse assim, ó... Eu não comprei, na verdade, né? Porque eu pensei assim, nossa, eu tenho tanto batom rosa, não vou comprar. Mas vendo as resenhas desse batom, eu disse, meu Deus, é uma loucura de lindo esse batom. Ele poderia ser o meu segundo batom favorito, que ele tá num degrau, assim, pra mim, que tem muito batom rosa. Ele tá lado a lado com o primeiro. Então, esse Rosa Fabuloso não tem mais do Ias. Eu procurei no site da Avon pra trazer pra você se tem essa cor ainda. E também nem no site tem mais. Mas a gente que quer ter esses batons, o que dá pra fazer é sempre falar com a revendedora. Porque algumas cores, eles vêm só no site. Então, avisa tua revendedora que tu gosta muito do batom Rosa Fabuloso. Que a hora que entrar ele no site, ela vai saber e ela vai comprar pra ti, tá? Então, o Rosa Fabuloso é maravilhoso, é fabuloso mesmo. E quem tem na coleção, bota ele na penteadeira e bota ele pra uso, gurias. Vocês não vão se arrepender. Um batom da Eudora é o batom Rosa Tentação. Ele é um batom bem sequinho. Ele é um batom que ainda está em catálogo. Ele tá em faixa de R$22,00. Ele é da linha Soul Kiss Me. É um batom também que tá sempre em promoção. Que batom lindo, que batom espetaculoso. Eu ia dizer espetacular. É um batom espetaculoso. Ele é um batom com um fundinho mais escuro. Ele é um tom de batom rosa que me agrada bastante. Antes, não. Mas depois que eu comecei a usar esses batons com um fundo mais escuro, eu me apaixonei por esse batom. Ele fica muito sequinho na boca. Depois que ele se assenta, ele não transfere. É impressionante como ele não transfere. Recentemente, eu fiz um vídeo de maquiagem só com produtos da Eudora. Que foi um desafio lançado por mim e pela Michelle. Uma desafio a outra. E eu usei ele. E fiquei com a maquiagem o resto do dia. Nossa, eu comi. Eu bebi. Eu almocei. Comida mais gordurosa. E ele ficou intacto. Mal ele saiu no centro dos lábios. Então, assim, é um batom que vale muito a pena. Comparando ele com preços desses que eu mostrei da Queen, da Avon, ele é um pouco mais salgadinho. Mas ele vale cada centavo. Eu espero, gurias, que vocês tenham gostado desses batons. Dos batons mais lindos que eu tenho dentro da minha coleção. Vocês me desculpem se alguns batons não tem mais. Mas pra mim, eles continuam sendo os batons mais lindos do mundo. Graças a Deus que eu tenho eles na minha coleção. E sendo o batom da Avon, a gente ainda tem um fiozinho de esperança que consiga comprar eles. Falando com a sua revendedora. Que quando eles vierem no site, elas comprem pra vocês. Dá pra dar uma reviradinha no site da Avon também. Tá? Porque lá a gente encontra muita coisa que já saiu de linha. Que não tá mais em catálogo. E isso é ótimo. Agora, terminando esse vídeo. A gente corre pro vídeo da Michela pra assistir os batons dela. Eu quero que vocês me digam quais desses batons que vocês têm. Quais que vocês gostaram mais. Além desse meu lindo favorito que eu gosto. Que é o rosa vinil. Qual deles vocês acham que também pode ser o número 1 na minha lista. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. São vídeos que dão um pouquinho de trabalho sim. Não é só abrir a gaveta, pegar os rosas ali e deu. Não. A gente compara. A gente coloca nos lábios. Se olha. Nossa, é lindo. É lindo. Tem o que trazer. Então, são vídeos feitos com muito carinho pra vocês. Muita dedicação. Como sempre. Não esqueçam de deixarem sugestões de vídeos que eu vou amar. Todos são anotados. Todos. Ai, mas eu já sugeri um vídeo e eu não vejo ele aqui. Se tu sugeriu um vídeo e não viu ele aqui. Provavelmente eu não tenho esse produto. Ou eu tinha e me desfiz. É por causa disso. Não é porque eu não vi a tua sugestão de vídeos. Estão tudo anotado as sugestões. O que vai acontecer? De repente, é um vídeo de maquiagem. É um vídeo comparando. E a gente não tem. Então, é por isso que a gente não traz. Mas a gente vai anotando. E quando tiver uma condição de trazer aquele produto. Pode ter certeza que a gente vai trazer. E vocês vão ser lembradas do vídeo. Tá bom? Então, não esqueçam do meu like. Inscrevam-se no canal. E até o próximo vídeo.